Pois é, você pegou um avião, vou para a Europa, só que não. Castelo do Valentim aqui em Santa Tereza. Olha que maravilha, gente, parece a Europa, mas não é. Santa Tereza, Rio de Janeiro, olha. Castelo do Valentim aqui é o mirante do rato molhado. Vou atravessar a rua aqui para a gente ter a visão panorâmica. Vou atravessar a rua aqui, olha. Pois é, gente, lindo, né? E do outro lado a gente tem essa visão. Vou tentar mostrar aqui mais do outro lado. Ali a plaquinha mirante do rato molhado, vamos dizer que eu estou mentindo. É isso, gente, é o aeroporto internacional, dá para ver a ponte Rio-Iterói, dá para ver bastante coisa. Tchau, gente. Obrigado.